O primeiro passo que você vai fazer é definir um tempo justo, um tempo sincero com você mesmo, em relação a quanto tempo você pode se dedicar a isso e fazer isso todos os dias. Então outra dica é, talvez seja interessante você colocar o seu estudo como uma das primeiras coisas a fazer no dia, porque seu dia já vai começar bem, já vai começar legal. Mas se isso não for possível, se isso for muito distante da sua realidade, encaixe em algum horário possível. Não pensa em uma coisa muito, sei lá, se na sua rotina você acorda 8 horas da manhã, não fala vou acordar 6 ou vou acordar 5 horas da manhã, porque Duda Almeida lá do Cavaco Afro falou que era para acordar 5 horas da manhã. Não, essa é a minha realidade. A sua, se a sua realidade é 8 horas da manhã, você vai lidar com 8 horas da manhã. Então tenta adaptar, até as dicas que eu estou dando aqui, adapte ela às suas realidades.